Eu amo, também. Como que foi o meme da peruca que cê falou? Ah, gente, eu quero mentir. Isso é feio que eu usava. Então. Isso foi no chão, com o Silvio, né? Isso foi. Ai, coitada, gente, a gente não usava a peruca. Revelando aqui um segredo nacional pra vocês. É mesmo? Mentira. Não usava, eu inventei. Pergunta, vocês respondem. Qual que é uma esposa perfeita, uma esposa perfeita? Uma esposa perfeita. Peruca, eu uso a peruca, Silvio, Silvio. Ele não usava a peruca mesmo, ele não usa a peruca. Ele tava me provocando, ele ficava me provocando no programa porque ele sabia que, tipo, ele cutucava, né? E aí eu respondi alguma coisa e ele gostava que eu nunca tive papas na língua, nunca tratei ele com diferença, sabe? Aí, um belo dia, ele estava me irritando, me irritando, me irritando. Eu fui lá, eu ouvi dizer, alguém me disse que ele tinha peruca. Eu achei que era uma ótima ideia conferir no programa dele. E a Raia acabou de chegar no céu. E está ela, a Hebe Camargo e o Golias cantando junto com o Lombardi. Silvio Santos, vem aí. Vai se lascar porque eu não vou agora, não. Olha, essa eu duvido, garotada. Olha, essa eu duvido, garotada. Segura esse veneno. Acionou a Bravanel, doutor. Bravanel? Pelo visto, é pelo mesmo caminho do pai. Você não vai nada pra mim, não. Eu tava trabalhando pra ajudar em casa. A minha família é cunha, cunha. O nome do locutor, ele tem que ser curto. Soloro. Aqui quem vos fala é Silvio Santos. Ele que é dinheiro. Silvio Santos, certo? Eu tô precisando de alguém pra me substituir. Precisa ser alguém que ama este programa tanto quanto eu. Ela caminhou e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor. Com 14 anos de idade. Hoje, se lança candidato à presidência da república de um país como o nosso, o Brasil. Eu só afirmo que dois sequestradores de outro foram presos. Seu chefe da Bravanelha, o Brasil. Eu sei o que é isso. Só que é a realidade, Silvio Santos. Na televisão, não. Então, os meus quatro pontos principais. Alimentação. Segundo ponto, saúde. Terceiro ponto, habitação. Quarto ponto, educação. Em homenagem aos 90 anos do apresentador e empresário. Então, vamos ver o que tem na parte. Só me perguntar. Bom, mas agradeço, sinceramente, você trazer essa recordação. E só espero que você não mude nada. Continua assim como você está. Não precisa fazer discursos nem nada. O povo gosta de regência. Como você é. O desempenho é um jeito. É igual a mim. O pessoal fala que o santo é carisma. É carisma, não sei. E o aflito da escola é carisma. É inexplicável. Gabinete do governador? Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Hebe. O que foi? Todos pensam que é trote quando eu ligo. Eu sou a Hebe. Se inscreva no canal.